Olá pessoal, tudo bem? Anax Vargas aqui do treinamento Fórmula Negócio Online, que é um treinamento onde eu mostro o passo a passo mais simples e prático pra você criar o seu próprio negócio online começando do zero. Se você ainda não conhece, acessa aí formulanegocioonline.com No nosso vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas extras sobre como vender mais sendo um afiliado de produtos digitais. Se você já vende como afiliado ou se você não começou ainda, é importante sempre ficar ligado no que que tá acontecendo no mercado, no que que, em como que o pessoal que tá trabalhando forte mesmo, tá fazendo pra ter resultados, e tentar claro né, sem perder o foco, sem deixar todo o seu negócio uma bagunça, mas tentar agregar novas estratégias na sua estratégia pra então ter mais resultados. Hoje eu vou te dar algumas dicas que eu tenho percebido no meu trabalho de afiliado e também né, principalmente no trabalho dos meus afiliados dos meus produtos, que vem melhorando bastante os meus resultados e dos meus afiliados também, tenho certeza que você vai gostar, vai ser bem legal aí pro seu negócio, bem rápido né, antes de continuar eu quero te dizer que se você quiser dar um passo além nesse negócio de marketing de afiliados, eu tenho um e-book que é 27 técnicas pra vender como afiliado, você pode clicar aqui na descrição do vídeo, dá um clique ali, você pode fazer o download desse e-book, ele é de graça, 27 técnicas pra vender como afiliado. Bom, vamos ao nosso vídeo então, são 3 dicas que eu vou te passar hoje sobre como vender mais sendo afiliado, e dentro de cada uma dessas dicas tem várias sub-dicas pra você, beleza? Bom, primeiro então, se você trabalha com tráfego pago, eu sei que tem bastante afiliados aqui que trabalham com tráfego pago, as minhas dicas sobre isso assim pra ter uma conversão alta é você escolher produtos de ticket médio, ou seja né, até 300 reais mais ou menos, o valor final dele, não da sua comissão, o valor final dele até 300 reais, e criar anúncios no Facebook e enviar tráfego direto pra página de vendas do produto, esse valor de 300 reais, por ele ser um valor médio, baixo, a compra ela é mais fácil né, é um valor mais alto que isso, já é difícil pra pessoa olhar um vídeo de vendas e comprar, então você escolhe produtos que tem até 300 reais e cria anúncios e envia direto pra uma página de vendas que tenha lá um vídeo de vendas e tal, todo aquele processo de vendas né, o ideal de você enviar pra uma página de vendas, é enviar pra uma página que o vídeo de vendas inicia automaticamente e que os botões abaixo ali eles estejam escondidos, é claro né, que o Facebook ele bloqueia certos tipos de páginas de vendas e bloqueia sua conta de anúncio, porém o que você pode fazer então, mandar pra uma página de vendas que tem o vídeo que começa automaticamente, isso não é um problema maior, o problema maior são os botões escondidos né, ali a parte de baixo do vídeo que é onde fala o preço tá, não aparecia no início do vídeo, não sei se você já viu isso, mas tem algumas páginas de vendas que você inicia, só tá o vídeo ali embaixo o botão de clicar pra comprar e as informações daquele curso, daquele produto que você tá comprando, elas aparecem depois de um tempo só, o Facebook ele não gosta muito disso, então, mas esse tipo de página ela aumenta a conversão em vendas né, é fato isso, então o que você pode fazer? Bom, primeiro escolher uma página que só o vídeo inicia automaticamente, mas que os botões ali, as informações abaixo do vídeo estejam presentes ali, seria uma página que a gente chama de página aberta, ou seja, sem delay né, que fica aparecendo ali, ou você pode pegar uma página que ela esteja escondida, que ela apareça depois de um tempo, só que aí você vai ter que usar um plugin de um camuflador né, um plugin camuflador, seria o Hotlink Plus que a gente usa hoje, e vincular o seu anúncio assim, o que acontece, é provável que depois de um tempo a sua conta de anúncio seja bloqueada, o Facebook bloqueia essa conta porque ele vai depois de um tempo perceber isso daí, e o que você tem que fazer também então né, é ter planos de contingência quanto a isso, ou seja, criar várias outras contas de anúncio, isso é o que os afiliados profissionais fazem hoje, você consegue criar lá dentro de um gerenciador de anúncio, dentro de um perfil, se você tiver um gerenciador de anúncio no Facebook, você consegue criar dois perfis, e dentro de cada um você consegue criar até mil contas de anúncio né, então o ideal é que você faça esse processo que é um processo um pouco mais demorado, eu posso explicar num outro vídeo, e tenha todas essas contas lá dentro, quando uma for bloqueada você pode ir passando pra outra, então só pra resumir aqui, enviar tráfego direto pra página de vendas do produto, que ele esteja até 300 reais, é um valor legal pra vender assim em primeira fase, escolher uma página de vendas que o vídeo inicie automaticamente, e que os botões abaixo, o ideal é que eles não estejam aparecendo mais, aí tem a chance de você ser bloqueado né, então você pensa nisso se você quer isso ou não, se ficar aparecendo ali tudo bem, vende também, mas a conversão maior mesmo é quando não aparece ali. E dentro dessa dica ainda mais, uma dica que eu vou te dar, bom, daí se você for usar essa estratégia de não aparecer os botões abaixo do vídeo, usa um plugin de camuflador né, que é o plugin de cloker, que é o Hotlink Plus, e uma dica dentro dessa dica ainda, é sempre marcar o seu pixel de remarketing, isso é bem importante, que aí se as pessoas que clicaram no seu anúncio viram a página de vendas, poucas vão comprar né, vai ser uma conversão X ali, mas não vão ser todas que vão comprar é claro, pra esse público que não comprou, eles demonstraram interesse porque eles clicaram no seu anúncio, você coloca eles numa lista de remarketing, você pode mostrar outros tipos de anúncio depois, é bem provável que essa lista seja uma lista assim bem compradora, até pra depois você poder criar públicos semelhantes, você pode usar essa lista de remarketing, tá bom? Essa é a primeira dica então pra quem trabalha com tráfego pago. Bom, segunda dica agora é pra quem tem blog né, o que que seria alguma coisa que funciona bem hoje com blog? Você fazer uma busca grande aí de ver o seu nicho, nicho de mercado, faz uma busca grande de palavras chave, encontra palavras chaves de cauda longa, o que que seria palavras chaves de cauda longa? É, como emagrecer é uma palavra chave que não é cauda longa, é uma cauda curta, como emagrecer, isso tem uma alta concorrência, é difícil você criar um blog e conseguir aparecer nos primeiros resultados do Google quando alguém pesquisar por como emagrecer, é bem difícil isso acontecer né. Então é muito mais fácil você criar um artigo e aparecer lá no, quando alguém pesquisar no Google, uma palavra assim ó, como emagrecer fazendo a dieta dos pontos, é uma palavra chave de cauda longa, ou seja, é maior, é mais específica. Se você criar um artigo com esse título ou uma avaliação disso, como emagrecer com a dieta dos pontos e fazer a otimização e tudo mais, vai ter bem mais chance de você aparecer lá quando alguém pesquisar isso daí, do que só como emagrecer que é um termo bem menor e mais concorrido também. Então basicamente é você encontrar palavras chaves de cauda longa e criar conteúdo pra esse tipo de palavra, você consegue ranquear mais fácil, é claro que tem uma otimização on-page, uma otimização off-page, que nós vamos falar aqui em outros vídeos né. Mas aí o que que acontece, dentro do seu blog você pode, você deve também criar artigos de pre-sell ou artigos de conversão, que são artigos onde basicamente você fala sobre o produto em si que você quer recomendar como afiliado, então o que que você faz? Você basicamente, esse artigo consiste no que né, em você contar uma história de uma pessoa sobre aquele produto, essa história ela pode ser sua, que você passou com aquele produto né, que você tava em cima do peso e conseguiu emagrecer usando aquele produto e agora você tá recomendando ele, ou se você for um afiliado que não usou o produto, que não precisou usar o produto, você tá só divulgando como afiliado, você pode pegar a história de alguns depoimentos que aquele produto recebeu lá na página de vendas, então você conta a história de alguma daquelas pessoas que deixaram o depoimento né, e fala também depois de benefícios do produto, faz aquele modelo de oferta irresistível né, mostra o benefício do produto, mostra que tem garantia, mostra os bônus que o produtor entrega, se você oferece algum bônus como afiliado você mostra também, e aí coloca um botão ali de compra pra ir direto pra página de vendas do produto né, uma dica a mais que eu vou dar aqui dentro dessa estratégia, é que você pode criar a sua própria página de vendas, se você entende de copy, se você entende de criação de oferta de produtos, você pode você mesmo criar uma página de vendas e até mesmo ser melhorada da página do próprio produtor, só que claro você não pode falar coisas que o produto não entrega né, então basicamente a dica sobre essa parte aqui de SEO é exatamente essa, você criar artigos de cauda longa pra conseguir ranquear no Google, sempre escolher palavras de cauda longa, e dentro do seu blog criar artigos de pre-sell ou artigos de conversão, basicamente é bem parecido, que consiste em contar uma história de uma pessoa que utilizou o produto e teve sucesso, falar de benefícios, falar de garantia, falar de bônus, falar de condições de pagamento, mostrar que realmente é seguro, basicamente esse processo de uma oferta irresistível, esses artigos de conversão eles tendem a converter muito bem, inclusive a gente tá até testando eles já em anúncios no Facebook, e tem se mostrado com uma conversão razoável, tem que melhorar um pouco ainda, mas provavelmente vai ser uma técnica a ser usada daqui a pouco quando o Facebook pegar mais forte nesses problemas de página de venda né. Uma terceira dica agora é pra quem quer construir a sua própria estrutura e seus próprios funis próprios, que é o que eu sempre recomendo né, um afiliado autoridade, pra isso o que você tem que fazer é trabalhar na geração de tráfego, e levar tráfego pra onde? Pra construir a sua lista de e-mail, essa é uma das audiências que você pode criar, a gente tem várias outras audiências que podemos criar, mas construir lista de e-mail é uma delas, pra você construir essa lista de e-mail o que você precisa? gerar tráfego, basicamente pra uma forma de captura, pode ser uma landing page de captura, uma página de captura, pra um artigo onde aparece uma pop-up, ou que tenha forma de capturar no meio do artigo né, que chama-se box de captura, e oferecer uma isca digital, que seria um conteúdo a mais, um conteúdo mais avançado, um conteúdo mais detalhado, pra quem deixar o e-mail pra você. você, essa isca digital na maioria das vezes é um e-book né, um e-book, com ali 10, 20, 30 páginas, alguma coisa, que realmente entrega uma informação bacana pro usuário, em troca ele tem que deixar o e-mail pra você, como eu faço aqui em alguns vídeos, ou no meu blog também tem lá, se a pessoa quiser o meu e-book que é o guia completo pra criar o seu próprio negócio online, ela tem que deixar o e-mail pra mim, ali eu to construindo lista, mas to entregando algo que é de grande valor, que é um e-book né, que realmente tem mais de 100 páginas de conteúdo, é bem legal. Então, essa é uma forma de construir lista, oferecer, ter formas de captura, que é uma landing page, e oferecer uma isca digital em troca pra motivar as pessoas a deixarem o e-mail pra você, se não porque elas iriam deixar o e-mail pra você, não tem razão né. Agora, um ponto importante é, quando você tem uma forma de capturar o e-mail, que pode ser uma parte de captura né, beleza, e você oferece uma isca digital, quando a pessoa coloca o e-mail ali, ela vai ter que ter uma página de obrigada, ela vai cair em algum lugar, depois que ela coloca o e-mail e clica assim, eu quero receber o e-book, você vai mandar o e-mail pra ela, com o e-book lá pro e-mail dela, mas quando ela clica ali que ela quer receber, ela tem que cair em uma página, que a gente chama essa de página de obrigado. Essa página de obrigado é uma página ideal pra você colocar ali uma página de vendas, você colocar o seu link de afiliado como essa página de obrigado, então a pessoa colocou o e-mail, ela cai direto na página de vendas de um produto né, que pode ser o seu link de afiliado, ou pode ser a página que você mesmo criou, se você tá criando suas próprias páginas de vendas como afiliado também é possível, e funciona da mesma forma, então você coloca o seu link de afiliado e ele cai direto na oferta de vendas. Então o que acontece aqui, você capturou o e-mail e mostrou a oferta pra ele, tem uma chance dele comprar, beleza. Segundo ponto, dentro do e-book que você vai mandar lá pro e-mail dele, você vai criar um e-book bem legal, que tenha informações né, dentro do e-book, e você vai colocar no e-book cada vez que você citar o nome de um produto, porque se você tá vendendo alguma coisa como nicho de relacionamento por exemplo né, dando dicas de alguma forma de se relacionar, seja com homem ou com mulher, depende do seu nicho né, mas quando você citar alguma coisa dentro do e-book daquelas dicas que você tá dando, quando você citar alguma coisa, você linka aquela palavra com o seu link de afiliado, então as pessoas podem clicar dentro do e-book pra ir pra página de vendas daquele produto também. No meio do e-book você pode colocar pequenos trechos de depoimento de pessoas que usaram aquele produto e colocar o link de afiliado também, você pode colocar no final ou no início do e-book uma página, só mostrando benefícios daquele produto e colocar também um botão, um link, a pessoa clicar e ir pro produto, então o e-book em si que você entregou pra pessoa é mais um ponto de acesso pro seu link de afiliado. Depois disso ainda, como você construiu o e-mail né, você construiu sua lista de e-mail, você pegou o e-mail, você tem o seu e-mail agora pra iniciar uma sequência de e-mail pra essa pessoa que deixou o e-mail pra você. Esses e-mails pra vender como afiliado, basicamente o que funciona bem é você, nos e-mails né, os 10 e-mails ali iniciais, 1 a cada 2 dias mais ou menos, você mostrar estudos de casos de pessoas que já compraram o produto e tiveram sucesso, então você contar no e-mail uma pequena história de uma pessoa que comprou e que teve sucesso com aquele produto, você pode também encaminhar isso daí pra um vídeo de alguma pessoa contando, que se for um caso um depoimento que o produtor né, deixe pros afiliados usarem, você pode usar também um e-mail de escassez mostrando que os bônus que o produtor tá entregando, eles vão acabar, tem uma data limite, ou se você entrega algum bônus, você pode mostrar que esses bônus vão estar disponíveis apenas até 2 dias depois, então a pessoa tem que comprar naquele período ali, isso aumenta bastante a taxa de conversão. E também é claro, entregar algum conteúdo né, às vezes você intercala com algum conteúdo a mais, que é pras pessoas não ficarem com aquele negócio assim, ah o fulano só me manda coisa de venda, nem vou abrir o e-mail dele, então quando você manda algum conteúdo legal também, faça com que a sua taxa de abertura dos seus e-mails elas tendem a aumentar um pouco né. Essa parte de capturar e-mail, eu sempre gosto disso, ela é importante porque você pode usar esse e-mail pra outras coisas, como por exemplo pra fazer anúncio, você pode usar pra fazer remarketing, você pode fazer pra muita coisa né. Uma dica extra que eu te dou, é a primeira vez, lembra que eu acabei de falar que o usuário vai colocar o e-mail pra pegar o e-book que você oferece e você vai mostrar a oferta pra ele né. Quando você mostra essa oferta pra ele, essa página aqui, o ideal é que essa página tenha delay, seja uma página fechada, se você não sabe o que é isso, bem rápido eu vou explicar, é aquela página que tem só o vídeo, mas as partes de baixo do botão de compra, as informações não aparecem, aparecem apenas depois de um tempo quando no vídeo ele fala o preço do produto, então isso é uma página fechada, então o ideal é que o primeiro contato do usuário seja com essa página fechada, tende a converter mais. Depois disso nos seus e-mails que você mandar pro usuário que você capturou o e-mail dele, é legal que você mande pra uma página aberta, que apareça as informações, por quê? Porque ele já conhece o produto, ele não precisa ficar esperando ali caso você ofereça um bônus, nossa então eu vou comprar por causa do bônus, ele tem que ficar esperando a página abrir, as vezes não tem paciência de esperar acaba saindo e não compra porque tem que esperar. Então o segundo contato, o legal é você usar uma página aberta, ou seja, que tem o vídeo de vênus e aparece as informações abaixo ali, bacana? Bom, algumas dicas extras bem rápidas aqui sobre essa parte de você montar sua própria estrutura, é você, quando você captura e-mail, você pode usar esses e-mails pra fazer anúncios, você pode subir essa lista de e-mail pro Facebook, pro Google, e fazer anúncio pra essa lista de e-mail, tem a tendência a converter bastante também, claro que tem que ter um número significativo pra isso, você pode criar públicos semelhantes, você pode pegar essa lista de e-mail de pessoas que quiseram pegar o e-book que você oferece, quer dizer o que? Essas pessoas tem interesse naquele nicho né, você pode subir essa lista lá no Facebook e criar público semelhante pra fazer anúncio pra essa lista aí, claro né, com essa lista de e-mail você vai vender esse primeiro produto inicial, vendendo ou não, você pode usar essa lista pra oferecer outros produtos similares e então aumentar o seu faturamento com aquela lista ali, claro que você não vai somente vender né, você vai ter que se relacionar com essa lista, mas é bacana que você tem aí uma infinidade de promoções futuras pra fazer pra aquela lista que você que tá criando, beleza? Bom, então bem rápido aqui, tráfego pago, o legal é você mandar direto pra uma página de vendas né, que seja de algum produto que seja de até 300 reais e depois fazer remarketing, que ali as dicas lá de página fechada, página aberta e de usar um plugin de cloaker. Pra quem usa blog, bacana é fazer SEO pra palavras-chave de cauda longa e também dentro do próprio blog ter artigos de pre-sell ou de conversão né, aquela estrutura de contar uma história e então mostrar benefícios, garantia, bônus e segurança do produto em si. E pra quem quer criar sua própria estrutura, capturar o e-mail oferecendo uma isca digital, mostrar a oferta como página de obrigado, ter links dentro do e-book, links, depoimentos, uma página do e-book ali que seja uma página onde mostra garantia e tal, que seja quase um artigo de pre-sell né, e também ter a sequência de e-mails que você manda com, intercalando com estudos de caso, com bônus, com escassez, com conteúdo também, e sabendo que depois você pode utilizar essa lista pra fazer anúncios, pra fazer remarketing, pra fazer público semelhante e pra vender outros e outros produtos, beleza? Se você gosta desse assunto de afiliados, tem um e-book né, que é 27 técnicas pra vender como afiliados, se você quiser, é só clicar aqui em baixo do vídeo e pegar o seu, é de graça. Se gostou do vídeo, clica no botão gostei, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos, tenho certeza que muita gente pode gostar, porque esse conteúdo é bem legal e pode ajudar bastante gente, tá bom? Deixa seu comentário aqui em baixo do vídeo também, como você vê né, eu sempre respondo e a gente vai ter um papo bem interessante aqui, tá bom? Abração, fica com Deus, tchau!